Para além disso, existem mais integrações, aliás, uma forma de vocês testarem quase todos os sites de redes sociais ou social media, basta colar o link do conteúdo que automaticamente o conteúdo aparece dentro do WordPress, no WordPress.com. No WordPress.org já não é assim, tem que ou coloquem o código embed ou tem que instalar algum plugin para conseguirem fazer isto. Portanto, como vêem o WordPress.com em algumas coisas, até podemos dizer que é melhor do que o WordPress.org. Embora o WordPress.org é mais completo e podem fazer tudo o que está no .com, podem ter que configurar. O WordPress.com tem já algumas configurações por defeito que de facto facilitam e realmente são muito úteis. Portanto, o que é que podem colocar mais dentro de artigos ou de páginas? O que é que vocês podem colocar mais via links, código de embed, portanto o código de embed normalmente é um código HTML, ou aquilo que no WordPress se chama shortcodes, que são, enfim, como o nome me dica, códigos mais curtos, mais simples. Podem colocar dentro de uma página posts, por exemplo. Podem colocar a vossa agenda do Google Calendar, a vossa agenda pública. Documentos do Google Docs. O Google Maps. Localizações do vosso negócio. O próprio SkyDrive. O SkyDrive, digamos que é um Dropbox da Microsoft. Já é muito utilizado há muito tempo. O Scribe, para colocar documentos. No Scribe podem colocar todo o tipo de documentos do Office. No Slideshare, normalmente coloca-se PowerPoint, embora permita outros formatos. O Facebook, o Google+, o Instagram também está integrado. Podem colocar nos links e aparecem os conteúdos. Ou no caso do Instagram, aparece nos widgets. Também se colocarem o link de um TED, também reproduz automático. Ou de um Ustream, de uma transmissão indireta ou de um vídeo gravado. Como veem, em termos de conteúdos, e portanto nesta aula nós queremos focar mais nos conteúdos, os social media permitem que vocês publiquem qualquer tipo de conteúdo. E portanto, neste momento, vocês podem publicar todos os conteúdos de social media e depois colocar os links no WordPress e ele fica automaticamente feito com o embed. Portanto, a questão do espaço já não se coloca, não é um problema. Porque vocês podem alojar os vossos conteúdos em sites terceiros e depois reproduzir aqui automaticamente e sentir a vantagem do efeito social nesses sites terceiros. Deixem-vos aqui estes links em baixo, que têm mais dicas e mais links de como é que vocês podem inserir os conteúdos. Mas é muito simples, muito intuitivo. A regra geral é colocar o link direto do conteúdo. Nem todos, há alguns que têm que se colocar o código embed, mas nestes links explica quais é que têm que se colocar. E diz também uma integração com o Facebook, que permite mais tipos de integrações que podem ver em mais detalhe. Já agora, também permite a integração com o Internet Archive, que é o arquivo da internet. Portanto, é lá que existem todo o tipo de conteúdos, livros, existem milhares de livros, de vídeos, de áudios. Digamos que é a biblioteca da internet. E que também é perfeitamente possível fazer o embed para o vosso blog. O Archive é uma ferramenta muito interessante também. Temos aqui o exemplo da sondagem. Portanto, por cima do editor de texto, vimos até agora a opção de adicionar multimédia. Ao lado, temos a opção de sondagem, polls. E, portanto, basta carregar na opção Create Poll Now, escolhe as opções de sondagem, como no Facebook tem as opções de sondagem, e podem ter uma sondagem no vosso blog. Em alguns casos é bastante interessante. Está integrado com o PollDaddy, que vocês podem também colocar no wordpress.org, também existem plugins para o noto isso, e que é muito conhecido. É um serviço terceiro que pode ser integrado com qualquer website. E depois temos, então, o terceiro botão, por cima do editor, que são os formulários. Neste caso, aparece logo o formulário por defeito, com o nome, e-mail, website. Vocês podem clicar e alterar. Tem aqui informações adicionais, portanto, podem alterar. E se carregarem e-mail notifications, colocam o e-mail que querem receber o formulário, e o assunto por defeito que vão receber. Podem adicionar novos campos, se quiserem, ou retirar alguns que estão aqui, portanto, no fundo, personalizam o vosso formulário. Está muito simples, este formulário está muito simples e muito bom. Portanto, recomendo que vocês coloquem este formulário em contactos, ou podem colocar em outro sítio, por exemplo, pedidos de informação, orçamentos, inscrição em um evento. Embora em inscrição em eventos, recomendo que utilizem o Google Forms, da Google, porque fica logo em base de dados e gera logo gráficos. Portanto, neste caso, é melhor. Vou-vos mostrar aqui um tipo de wordpress.com. Se repararem, por exemplo, no Slideshare, têm aqui um ícone. Este ícone do Wordpress é para partilhar no wordpress.com. Embora, se vocês colocarem o link direto do Slideshare, eu testei e resulta muito bem, ele automaticamente faz o embed, não precisam de vir aqui necessariamente. Mas é só para vocês estarem despertos que, normalmente, muitos sites de social media, aparece o ícone do Wordpress. Tomem a lembrar também agora o ISU, que é uma ferramenta para partilhar catálogos folheáveis. Também tem integração com o Wordpress e muitos outros. Portanto, o Wordpress é o standard de integração do web. Reparem que vocês não veem aqui nenhuma outra plataforma de websites. O único que vê é o Wordpress. e acontece com outros sites de social media. E que vocês podem estar atentos para ver que social media tem integração, mas quase todos têm integração. Depois de clicar, aparece aqui o código embed, que podem colocar também num site do Wordpress.org. E aqui o tal shortcode, estão a ver? Shortcode do Wordpress.com. Então, é este código que vocês colocam no post. Ou, então, o link direto que aparece no topo, no explorador. Portanto, são duas formas alternativas. Mostro-vos esta para vocês estarem atentos que sites de partilha de conteúdos normalmente têm esta opção. Este é o efeito que depois de vocês colocarem aqui, estão a ver, estou aqui no post. Vocês podem colocar o link e ficar assim. Portanto, é um link diferente do que se fosse um link direto, mas também poderiam colocar o link direto. Já agora, cá em baixo, tem outras duas opções interessantes. Que é, vocês podem copiar de uma outra publicação, podem copiá-la e alterá-la. Portanto, podem-se basear numa publicação para reescrever outra. Temos esta opção. E tem aqui uma outra opção em baixo, que é pedir comentário. Que está muito interessante. Vocês podem ir aqui, inserir e-mails das pessoas que querem pedir comentário. Antes de publicar, essas pessoas vão receber um e-mail com um link de preview, em que só elas é que vê, do artigo para elas deixarem a sua opinião. Portanto, vocês estão chegando a um artigo, de um evento, seja do que for, e vocês podem, portanto, pedir a sua opinião. E, portanto, fiz publicar. Reparem que eu coloquei apenas um link do Slideshare. Carreguei no botão Publicar. E o efeito é este. Portanto, aparece-me aqui o título. Aparece-me o WordPress, automaticamente. Estão a ver? O do Slideshare. Ele diz que eu acabei de publicar. Posso editá-lo. Posso publicar um novo artigo. Diz-me aqui as etiquetas. Ou seja, é importante vocês colocarem pelo menos três etiquetas. Diz-me a categoria. E aparece aqui uma opção, um bocadinho escondida, que pede para amplificar o nosso post. Que é, integra com o serviço Headliner, headliner.fm, que se vocês clicarem em Promote this post, this now, criem uma conta grátis. E ele permite amplificar para milhares de outros potenciais visitantes para o vosso website. Tem um plano grátis e um plano pago. Obviamente o plano pago chega a mais pessoas, mas o plano pago permite amplificar. Não tem nada a perder. Cria uma conta e ele vai partilhar isto pela web, pelo serviço que eles têm. Portanto, uma forma de chegarem a ainda mais pessoas. Portanto, depois de clicar nessa opção que vos estávamos estar anteriormente, vai ter este menu. Fazem Authorize. Depois configuram. E, supostamente, pelo que eles dizem, pode chegar a dez vezes mais pessoas. Mas mesmo que chegue a duas vezes mais pessoas, já é muito bom, porque é grátis. E agora vamos passar à parte dos Widgets. Portanto, vimos os artigos, vimos as páginas, as diferenças, como inserir conteúdos, como inserir conteúdos de social media. E agora vamos à parte dos Widgets. Os Widgets é aquilo que aparece do lado direito do website. Portanto, tão simples quanto isso. Poderíamos chamar módulos, poderíamos chamar blocos, há CMS que lhe dão estes nomes. No WordPress chama-se Widgets e aparece do lado direito. Normalmente aparece com vídeos, aparece com os posts mais vistos, categorias, a caixinha do Facebook, etc. Até já agora mostro-vos aqui. Portanto, este é o site que apliquei aquilo que eu vos estou a mostrar agora. E como vê, eu tenho aqui artigos. E tenho os Widgets. Aqui na parte lateral, tenho os Widgets. Portanto, o Widget coloquei da página Facebook. Coloquei aqui um countdown para um evento. Coloquei um Widget de texto. Coloquei entradas para o meu outro site. Coloquei um calendário de artigos. Coloquei uma imagem com link. E os artigos mais populares, por exemplo. E depois coloquei também o Widget na parte do footer. Portanto, os Widgets normalmente é neste sidebar, a parte lá direito. Mas não necessariamente. Depende também dos temas. Pode ser, este também está em baixo. Normalmente é do lado direito e em baixo. Mas às vezes pode ter outras localizações. Como aqui em cima, à beira do menu, etc. Mas tipicamente é esta. Já agora vejam como é que está o site. Portanto, já tenho aqui as páginas com o menu. Carreguei uma imagem no topo. Uma imagem, enfim, até era a imagem que eu tinha no Facebook. Poderia ser outra. Poderia criar uma especificamente. Tenho aqui uma imagem animada. É um GIF animado. Tenho um título. Reparem que aqui o Continuar a ler aparece. Que eu coloquei a opção Continuar a ler. Aquele ícone que eu vos falei no editor de artigos é importante. Neste não coloquei logo de início. Portanto, reparem que eu deixei mais conteúdo. Já fica muito longo. Coloquei aqui. Mas, para vocês verem que já fica um bocado longo. Portanto, se calhar deveria deixar um vídeo, um pequeno texto e depois continuar a ler. Portanto, veem que com aquilo que nós já aprendemos hoje e que vamos continuar a ver, já temos aqui um aspecto bastante interessante. Vamos aqui em caixa de pesquisa. Voltando agora à apresentação. Portanto, os widgets. É aqui que vocês configuram. Portanto, onde diz aqui esta opção Main Widget vai aparecer em baixo. Te diz aqui. É o que aparece no footer. A área secundária. Aparece do lado direito. Embora, se calhar, por raciocínio, vocês pensaram que era o contrário. E se calhar faria mais lógica. Mas, é assim. E depois, aqui deste lado, então. Do lado esquerdo. Aparece todos os widgets disponíveis. São estes que estão disponíveis. Vocês não podem adicionar mais. No wordpress.org podem. No .com não podem. São estes. Mas já tem aqui muitos e muitos interessantes. Então, eu estive a fazer uma seleção daqueles que talvez sejam os principais para vocês. Já agora, isto para adicionar é só vocês clicarem no Widget e adicionar. Ou então, clicar e arrastar para o lado direito. Só clicar e arrastar. Ele fica logo lá. E depois, normalmente, aparece alguma informação de configuração. Então, quais são aqueles que eu recomendo, que são mais interessantes? O FID RSS. O FID RSS consiste em vocês mostrar conteúdos de outros websites. No meu caso, coloquei do conteúdo vascomarques.com, que é um wordpress.org, em que, se eu for a vascomarques.com barra FID, tal como está aqui, aparece-me um código XML, portanto é uma linguagem de comunicação de RSS, que é um a muitos outros objetivos. E, automaticamente, sempre que eu publico alguma coisa no Wordpress, no vascomarques.com, que é um wordpress.org, ele propaga-me, neste wordpress.com, de dicas de marketing digital. Portanto, é uma forma de vocês poderem propagar conteúdos de vossos sites, ou de sites de terceiros. Vamos supor que o vosso blog é sobre emprego. Podem ter feeds RSS de vários sites de empregos. Portanto, é uma forma de, automaticamente, isto atualiza automático, terem fontes de informação para outros sites que podem ser vossos ou não. É muito interessante. Pode ter um Instagram, colocam a vossa conta Instagram, automaticamente aparecem as imagens recentes. A caixa de Facebook, certeza que vocês querem esta, como o exemplo que eu vos acabei de mostrar. Pode ser um texto, portanto, ter um texto simples. Podem ser links, pode ser uma lista de links para sites vossos, ou sites de parceiros, ou de outros bloggers, que vocês tenham feito uma parceria. Também é muito utilizado. O box.net é um serviço de, é uma caixa de downloads. Portanto, digamos que é como vocês colocarem fecheiros online, organizados por pastas, para as pessoas fazerem downloads. Normalmente isto é utilizado para portfólios, onde nós temos lá vários fecheiros de trabalhos que realizamos. Eu o utilizo também para reunir conteúdo na internet interessante, e-books, infográficos e outro tipo de fecheiros, e organizo por pastas para as pessoas fazerem downloads. Enfim, o fim que quiserem. No fundo, é permitir que as pessoas façam downloads de fecheiros, de uma forma organizada por pastas. Podem mostrar os artigos mais populares. Estatísticas do vosso site, imagens com links, enfim, e outras coisas. Eu fiz esta seleção para vos poupar algum tempo, de que estas podem ser um bom começo, mas se explorarem lá, é intuitivo, tem o nome e diz o que é que faz, e podem também ir experimentando. Mas comecem por estas, que é um bom início. E depois, o resultado final será este, como já acabei de mostrar, está aqui o link direto do blog de testes que estou a criar, para acompanhar este curso, em que podem ver que já tem um aspecto, enfim, bastante interessante. Já temos o menu, por ordem, temos uma imagem, temos os widgets, temos artigos, e portanto, é o essencial, portanto, nesta fase. Antes de vos mostrar, portanto, eu agora vou entrar dentro da plataforma WordPress e mexer mesmo naquilo que eu vos estava a explicar em imagens, para dissipar alguma dúvida, temos aqui um checklist, portanto, esta é a lista das vossas tarefas no final desta sessão. Portanto, inseri conteúdos de social media, portanto, vimos que social media das redes sociais, vídeos, imagens, apresentações de PowerPoint, álbuns de conteúdos, uma formatação mais avançada de artigos e de páginas, portanto, aquilo que vimos, que podemos, o editor que vimos de texto, é exatamente igual para artigos ou para páginas. Vimos que a diferença entre artigos e páginas é, enfim, mais do ponto de vista de organização, portanto, são aquelas funções que aparecem do lado direito, em que permite uma organização diferente. Os widgets, portanto, implementarem widgets, a parte lateral, eventualmente concluir o vosso menu com páginas, que possa faltar, portanto, finalizar, e personalizar a imagem do topo, que vimos na última sessão, mas podem aceder agora, se forem à administração do WordPress, em Apresentação, Personalizar e a opção Cabeçalho, carregam a vossa imagem. Carregam a imagem que quiserem, ele faz um crop, um recorte, e fica lá essa imagem.